A CIDADE NO BRASIL Se a compaixão nos mostrasse o caminho da cruz Seguros nas mãos de Maria, José e Jesus Família de Deus, Pátria da Vida Família de Deus, Escola da Fé Família de Deus, Pátria daquilo que és Terço da vida, protagonista da fé Ah, se Deus fosse a rocha em todas as famílias Com certeza o irmão minimal abalaria Que os pais sejam alicerces em todo momento Que os filhos sigam o caminho no mesmo exemplo Família de Deus, Pátria da Vida Família de Deus, Escola da Fé Família de Deus, Pátria da Fé Terço da vida, protagonista da fé Ah, se Deus fosse a rocha em todas as famílias Com certeza o irmão minimal abalaria Que os pais sejam alicerces em todo momento Que os filhos sigam alicerces em todo momento Que os filhos sigam o caminho no mesmo exemplo Família de Deus, Pátria da Vida Família de Deus, Escola da Fé Família de Deus, Pátria 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 da Fé Peço da vida, protagonista da fé